Um ônibus com 23 passageiros utilizou a área de escape, prevenindo mais um acidente que poderia ser grave aí na Serra da BR-376. Pois é, os passageiros do ônibus passaram por um susto enorme nesse sábado, após o veículo ficar sem freio e ter que utilizar a área de escape da BR-376 no quilômetro 667 no Paraná, aqui em Guaratuba, no município de Guaratuba. Os 23 passageiros retornavam para Santa Catarina. Desde a terça-feira, dia 11, já foram cinco entradas nas áreas de escape dos dispositivos na BR-376, com três entradas no quilômetro 671 e duas no 667, na pista sentido Santa Catarina até o momento. Quantas vidas foram salvas, né? Impressionante. Só nesse ônibus, 23 passageiros, né? As áreas de escape são dispositivos aí de segurança utilizados em trechos de declive por caminhões com problemas no freio ou algum tipo de pane. Já demonstraram a sua eficácia ao longo desses últimos 12 anos, desde a implantação da primeira área de escape construída pela Arteres Litoral Sul em 2011, que foi ali no quilômetro 671, sentido sul da BR-376, aqui em Guaratuba, na região de Guaratuba.